Seja muito bem-vindo a mais um MPCast. A convidada de hoje é a Bettina Rudolf. Obrigado por estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Para quem não conhece a Bettina, a Bettina é uma das poucas pessoas que me faz ficar vidrada em uma sequência de stories. Os stories dela são um animal. E ela é fundadora da BR Marketing, tem um produto chamado Do Zero ao Digital. Do Zero ao Digital. E eu quero te parabenizar por alguns fatores. Primeiro, é porque você escreve brilhantemente bem. Obrigada. Foi uma das coisas que eu quis chamar aqui. E segundo, porque você é mulher, está se destacando demais no marketing, está incentivando outras mulheres. E eu sinto falta da mulherada no marketing digital. Pelo amor de Deus, mulheres. Sigam e aprendam com a Bettina. Obrigada. Obrigada pelo convite. Feliz em estar aqui. Feliz em estar aqui também. Vamos lá. Ah, tem um ponto importante. A Bettina também é muito antifrágio. Ela faz do limão a limonada em vários casos. A gente vai falar um pouco disso aí para a galera de casa que ouvir, conseguir pegar alguns pontos para poder implementar na sua vida também. Lembrando que esse podcast aqui, o intuito dele é bem 100% educacional. O intuito aqui é você tirar uma sacada para você poder aplicar na sua vida ou do seu negócio. Bê, para a gente poder começar, para quem não te conhece ainda, como é que você começou no marketing aí? De forma completamente... Cai de paraquedas no marketing, né? Bom, não vou contar com muitos detalhes, mas basicamente a minha vida é marcada por dois acontecimentos muito importantes. O primeiro acontecimento muito importante é que eu nasci e cresci aqui em Alphaville, onde a gente está gravando hoje. O segundo melhor lugar do mundo, porque o primeiro é Goiânia, Goiás. Que é um bairro nobre colado em São Paulo, ou seja, nasci numa família de classe média alta, com tudo estável, meu pai tinha um bom emprego numa multinacional, vida ótima até crise de 2008. Crise de 2008, meu pai foi demitido, e aí ele descobriu que ele tinha que ter guardado o dinheiro, olha só. Ele ganhava muito bem, gastava tudo, e ele descobriu que ele tinha que ter guardado. Então, de 2008 até 2012, foi um período forte em casa, porque mês após mês eram cortes, meus pais sempre deram tudo de si para a gente continuar estudando numa escola muito boa, eles sempre focaram em educação, mas aí começou aquela história de não eram mais os uniformes novos, não eram mais os livros novos, eram livros do sebo, e aí depois, mês seguinte, eu fazia muita aula de dança, meu sonho era ter seguido carreira artística. Eu passava a tarde inteira na escola de dança, teve que ir cortando, primeiro foi o balé, depois foi o teatro, depois foi o jazz. E de 2008 até 2012, meu pai ficou tentando se reposicionar, mas ele já era mais velho, não conseguia um outro emprego, tentou empreender. Em 2012, não tem mais jeito, a gente teve que se mudar para Santa Catarina, onde minha família tinha empresa, e aí meu pai foi trabalhar na empresa da família. Então, foi assim, o primeiro, o momento mais importante, assim, profissionalmente, mesmo eu tendo 14 anos, foi ali que a minha mentalidade profissional e minha mentalidade começou a ser forjada, que foi enxergar que dinheiro é liberdade, então, sem dinheiro você não faz o que você quer, você não mora onde você quer morar, e comecei a perceber, tipo, putz, aqui em casa as coisas são diferentes da casa dos meus amiguinhos, eu vou ter que fazer o meu, né, desde cedo. Então, com 14 anos, um pouquinho antes da gente se mudar para Santa Catarina, eu já comecei a trabalhar, eu comecei a dar aula de dança na escola que eu fazia aula. Então, em vez de eu perder as aulas que eu queria fazer, eu fiz uma troca com a dona da escola, eu falei, deixa eu dar a aula, o sapateado, que era o que eu era melhor, em troca você deixa eu fazer todas as aulas que eu quiser, você me ajuda com os custos dos figurinos para apresentação de fim de ano, e comecei com 14 anos já a ter essa visão de, assim, preciso desde cedo cuidar do meu, fazer o meu, e preciso trabalhar para ter dinheiro, porque dinheiro igual liberdade. Aí a gente se mudou para Santa Catarina, foi muito traumático, porque eu tinha nascido, crescido, estudando na mesma escola, morando na mesma casa, eu nunca tinha passado por uma mudança. Então, essa mudança para Blumenau foi muito forte. Lá eu continuei trabalhando, comecei a dar aula de dança no teatro de lá, comecei a fazer trabalho de modelo, era recepcionista de evento, o pão fletei na rua, páscoa, fazia ovo de páscoa, eu era desesperada por guardar um pouquinho de dinheiro. Acabou que, aos 17 anos, eu vi que esse sonho de fazer faculdade de dança era um sonho de princesa, se eu quisesse fazer dinheiro mesmo, eu tinha que ir para outra área, eu escolhi a administração, porque é aquela história, né? Você não sabe o que fazer, faz a administração, que é um leque super cheio de oportunidades. E usa para a vida. Usa para a vida. Se eu quiser um dia ter uma escola de dança, vai servir também. E aí eu fui para a administração. Até então, o que eu fazia? Trabalhava que nem uma louca e guardava aquele tantinho todo mês. Mil reais, era o que eu ganhava por mês. Mas eu guardava, eu não conhecia a segunda parte que era de potencializar o retorno, que era de investir, né? Então, eu comecei a parar para pensar, pô, se eu continuar ganhando mil reais por mês, eu não vou chegar muito longe, o que eu posso fazer para ganhar mais? Naquele momento era investir. Isso foi em 2015, que a Bolsa de Valores estava lá embaixo, 37 mil pontos, conhecia Empiricus por meio de um anúncio, né? Nem sabia essa história de marketing digital, só fui impactada por um criativo no YouTube. E eu e meu pai começamos juntos a investir na Bolsa de Valores em 2015. O que aconteceu? Você trouxe o seu pai para investir. Eu e meu pai, a gente... Você viu que ele tinha educação financeira, você começou a ajudar ele. É, a gente começou a ficar super apaixonado por esse assunto, conversar sobre isso. Tanto é que nesse momento, meu pai me deu um dos livros que também foi, assim, o melhor presente que meu pai me deu na vida foi esse livro, que é O Pai Rico, Pai Pobre. E a gente começou a entrar nesse assunto de educação financeira, Empiricus e tal. E se você pegar o gráfico da Bolsa, 2015 faz assim, e aí ele começa e ele explode. Então, tiveram ações que eu comprei que realmente em três meses dobraram, triplicaram. Teve ação que eu comprei que em um ano multiplicou por 10. E aí é aquela coisa, né? Me apaixonei. Falei, pronto, minha vida está feita. É só eu trabalhar um pouquinho e colocar nessa história de Bolsa de Valores que o negócio explode. Mas, enfim, não só pelos ganhos, eu também me apaixonei pelo propósito da Empiricus, que é assim, a gente tem um oligopólio no mercado financeiro, no sistema financeiro, que são cinco grandes bancos tomando conta de 90% do dinheiro do brasileiro. Quanto mais burro o brasileiro for, melhor para esses bancos, porque mais eles ganham em taxas, oferecem produtos horríveis, o gerente chega para você falando um economês que ninguém entende nada, só aceita e não sabe que existem outras oportunidades muito melhores. Aí eu, ali, com 18 anos, vejo que se eu colocasse o dinheiro na Bolsa, o negócio explodia, eu falei, caramba, a vida das pessoas pode ser muito melhor e as pessoas não estão sabendo. Então, além do ganho pessoal que eu tive, começou a surgir esse inconformismo com ser um assunto ainda tão pouco falado, né? Hoje em dia você entra no Uber, o Uber está falando de criptomoeda. Mas quando eu comecei, não era assim, ninguém falava. Bolsa de Valores era coisa de homens mais velhos, engravatados, da Faria Lima, não era um assunto... Democrático. Democrático, não era. E até hoje, por mais que está mais democrático, 3% da população brasileira só que investe. Então, mas naquela época era menos de um milhão. Agora acho que já bateu 4, 5 milhões de brasileiros. Então, realmente teve uma escalada. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu quero trabalhar nesse Empiricus, quero ser entusiasta do assunto, educação financeira. O produto foi tão bom para você que você falou, quero trabalhar lá. Exatamente. E eu já estava começando no meu entorno, com os meus amigos, com a minha família, eu já estava convencendo eles de começarem a investir, eu ensinava eles. Eu falei, cara, é isso que eu gosto. E aí, eu me formei em administração no final de 2017, e falei, eu preciso pedir demissão do teatro de Blumenau, eu preciso parar de fazer as coisas que eu estou fazendo para focar em conseguir uma oportunidade de mercado financeiro. Estava há 6 anos em Blumenau, detestava Blumenau, meu sonho era voltar a morar em São Paulo, meu sonho, o auge era trabalhar na Empiricus. Aí, eu mandei um e-mail para o CEO da Empiricus na época, falando sobre os meus ganhos. Hoje em dia, eles falam, teu e-mail era um copy e você nem sabia, né? Mas falando sobre os meus ganhos, falando sobre como eu admirava a empresa, e que se eles tivessem algum espaço, eu era a pessoa mais disposta para estar lá, porque eu tinha o que o Paulo Leman nomeia, né? De Deep Desire to Get Rich. E aí, eles responderam esse e-mail, me convidando para conhecer a empresa. Aí, eu estava em São Paulo no Carnaval, fui conhecer a empresa, o tour começou na porta da entrada, terminou na porta da entrada, com o cara do RH, o chefe lá do RH falando, Betina, te adorei, tchau, tudo de bom. Aí, eu falei, não, me dá uma oportunidade, eu preciso trabalhar aqui. Na cara de pau, lavada mesmo. Na cara de pau. Aí, ele falou, não, então, eu adorei você, eu acho que tem super fit com a empresa, a gente adora contratar quem é apaixonado pela empresa, mas agora eu não tenho nenhuma oportunidade. Aí, eu falei, não, você não está entendendo. Eu sou a melhor pessoa para você contratar para qualquer vaga, porque eu sou a que mais está afim de aprender. Aí, ele, putz, eu tenho uma vaga aberta de assistente de copy, de copywriter, mas precisava ter experiência. Aí, eu falei, o que é copy? O que é copywriter? Ele deve ter dado risadinha. Aí, ele, ah, eu preciso saber escrever. Aí, eu falei, eu escrevo muito bem. Eu peguei meu celular na hora, eu abri meu e-mail, eu peguei uns textos que eu tinha escrito e mostrei para ele. Aí, ele falou, tá bom, vou marcar uma conversa com o Beto, que é o chefe da área, o CMO. Aí, tipo, eu fui na sexta-feira de carnaval, eles marcaram a conversa para a quarta-feira seguinte do carnaval. Fui lá de novo. Enfim, consegui entrar na Empiricus como assistente de copywriter. Só que aí, o que aconteceu, né? Eu fui para o marketing. Meu sonho era depois migrar lá dentro, fazer a transição de carreira dentro da Empiricus e ir para a análise, me tornar analista. E só que no meio do caminho, a história aconteceu um pouco diferente, né? Primeiro que, assim, eu tinha três meses de experiência. Se não desse certo, se eu não aprendesse o tal do copywriting, que eu não sabia o que era, eu ia ter que voltar a morar em Blumenau. Então, eu fiquei obcecada por aprender o que era copywriting. Eu, assim, eu acordava... O que você era fugir de Blumenau, a copa é a salvação. Eu era a primeira a chegar na Empiricus, eu acendia as luzes da Empiricus, e isso durou quatro anos. Por quatro anos, eu era a primeira pessoa a chegar na Empiricus. E nos primeiros três meses, eu era a última a ir embora, chegava em casa, comia um negócio e capotava, porque, assim, eu só vivia aquilo. Eu sonhava com copy, eu acordava pensando em copy, era só isso, só isso, só isso. E aí, deu certo. Em três meses, eu consegui aprender bem, e já fiz um copy que foi super bem. Lá na Empiricus, eles falavam que o período comum, assim, o período... Uma média, era um copywriter conseguir escrever um bom copy em seis meses, né? Aí, em dois meses, eu já fiz um copy que gerou comissão, que passou no crivo lá que eles tinham, nas metas que eles tinham. Aí, eles já me contrataram como copywriter em julho desse ano, depois eu pulei de copywriter um para três, depois eu virei copy master e fui convidada a ser sócia. Mas aí, foi assim que eu entrei no marketing digital, de forma totalmente aleatória. O que aconteceu? O que aconteceu lá, é uma empresa que nasceu já com essa veia, né? De copy, de marketing digital, vindo da Agora Financial. A gente importou, eles importaram o modelo, né? Da sócia americana. E aí, tinha a parte de copy, que era tida como a mais importante da empresa, e tinham os analistas, que eram os experts. Só que os experts, eles não gostavam muito de gravar. Eles não eram pessoas igual a gente hoje, que está intrínseco. Se você está no marketing digital, você tem que aparecer. Para eles, não. Eles eram caras formados em economia, que tinham que dar resultado nos investimentos que eles indicavam. E, putz, calhou da empresa que eles trabalhavam, tinha esse modelo de vendas, que tinha que gravar anúncios e criativos e vídeos de venda. Eles odiavam. Então, começou que o Beto, meu chefe, a Empiricus, começou a me estimular a fazer essa ponte entre o copy, os analistas e as redes sociais, e a parte de aparecer para as câmeras. E aí, no fim do dia, eu estava envolvida em tudo, porque eu era copywriter, aí eu comecei a gravar para as redes sociais da Empiricus, eu comecei a gravar os criativos dos lançamentos dos experts, só que eu queria ainda migrar para análise, então eu estudava investimentos, eu acabei tirando o CNPI, então eu me tornei analista, e depois da história do meme, que aconteceu porque eu estava gravando um criativo de um lançamento que nem era meu... A cópia era sua? A cópia era minha, da minha história. Eu que escrevi, é tudo verdade. Aí, depois dessa história do meme, eu ganhei tanta voz, né, minha base cresceu tanto, que aí eles deixaram eu criar o meu próprio infoproduto. Dentro da Empiricus mesmo. É, dentro da Empiricus, eu tinha a sua jornada milionária, teve mais de 70 mil alunos. Então, acabou que no fim do dia, na Empiricus, eu passei pelo 360 de tudo. Eu entrei como copywriter e saí como quase que estrategista, não só expert, mas também com todo o know-how de bastidores, né? E aí, foi isso. Da hora demais. Em relação ao meme, na época você ficou, tipo, te impactou negativamente em relação ao ser emocional? Você era muito nova? Você é muito nova ainda, mas você era muito nova. Eu tinha 22. O meme, hoje eu falo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Foi a melhor coisa, não só pela... Pelo fato de muitas pessoas passarem a me conhecer, mas porque não teve melhor escola emocional do que ter o Brasil inteiro tinhando. Assim, eu fui testada a nível hard, o mais hard possível, e hoje eu tenho a casca que eu tenho, e eu sei quem eu sou, e eu não me importo com o que falam de mim, justamente porque eu fui exposta a esse nível de estresse. Mas como chegar nessa descoberta aí, saber quem eu sou? Tipo, muita gente vai passar por isso, e pra quem já passou e não conseguiu superar. Então, muita terapia, muita terapia. Assim, o que aconteceu? Ali naqueles dias que eu acordava e o Fantástico tava falando de mim, e 99% negativo, pouquíssima gente me defendia, pouquíssima. E muitas queriam defender, mas tava sendo tão negativo que tinham vergonha de me defender. Ficava calada, ficava bombíssima. Minha amiga, que falava, B, eu te amo, eu mega acredito em você, mas assim, eu não falo de você no trabalho, porque se eu paro pra te defender, a empresa inteira cai em cima de mim. Então, amiga minha se calou. Imagina pessoas que nem me conhecem. Então, foi 99% negativo. Todos, todos não, um. Apenas um influenciador de finanças na época não postou algo me xingando. Que foi o Bruno Perini. Me apoiou. Não publicamente, mas me mandou uma mensagem de apoio e não falou nada publicamente me xingando. De resto, todos postaram me xingando. Todos, 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 todos. Post no feed, me chamando de charlatã. Saí no Fantástico, fui no Pânico. Putz, veja. E aí, o que que... Meu sonho é ser cancelado assim. Não, mas assim, no começo foi enlouquecedor. Hoje, né? Cabeça que eu tenho. É, no começo foi enlouquecedor. Por quê? Porque eu tinha muita paz com a história que eu tinha contado. Era verdade. Eu tinha a nota de corretar. O criativo falava assim, Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos. E 1 milhão e 42 mil de patrimônio acumulado. Era o print que eu tinha tirado na minha corretora de manhã pra gravar o anúncio à tarde. E comecei com 1.520 reais. Esses 1.520 foi minha primeira compra de ações na vida, que foi Banco do Brasil. Tava 15 e 20 em 2015. E eu comprei... 100. 100 ações. Um lote padrão. E aí tinha o print dessa nota de corretagem. Então, assim, eu tinha muita paz com o que eu tinha falado. Não tinha nada de mentira. Hoje eu revisito o vídeo, eu falo, Putz, não falaria assim. Não falaria foi simples assim. Criar um milhão de patrimônio. Daria... Deixaria mais claro que tiveram aportes. Não foi o 1.520 que se tornou um milhão. Mas, enfim. Eu tinha paz. Não só com o que eu tinha falado, mas com a intenção daquele vídeo. Lembrando que eu estava lá na Empiricus por um propósito. Eu tive uma transformação na minha vida e eu queria levar essa transformação adiante. Então, eu tinha muita tranquilidade em saber que a minha intenção ao gravar aquele vídeo não foi um ganho pessoal. Era realmente propagar isso para mais pessoas. Eu tenho isso comigo até hoje. Até que eu fui para o marketing digital e a gente vai chegar nesse ponto. Também pensando em como trazer mais resultado para a vida das pessoas. Então, foi isso. E aí, quando eu comecei a dar entrevista para os veículos, eu saía da entrevista, tipo, Nossa, agora o jogo vai virar. Agora, tipo, agora o entrevistador me entendeu. Sabe? Nossa, agora, um rua. A história vai ficar boa. Como boa mídia, ela nem falou, mas é a minha suposição. Que inocente. Ia lá e cortava tudo. poder usar do jeito para favorecer a mídia. É pior que isso. É pior que isso. Saiu na capa da Veja aspas de uma fala minha que eu nunca falei. Então, é muito mais assustador. Não é só que a mídia faz isso aqui ou pega um recorte. Até cria. A mídia cria. Quando eu vi isso, eu falei, cara, não é possível. Aí, eu parei de dar entrevista, eu parei de ir nos lugares. No pânico, eles deixaram o meu microfone mais baixo. Então, você vê o vídeo hoje, eu falo, fica baixo. Não escutam. Ninguém escuta o que eu estou falando e a voz daqui, um monte de homem mal educado falando em cima, me interrompendo. Eu não consegui nem falar. Então, depois veio, assim, conformismo com a mídia, assim. Aí, eu falei, cara, agora mesmo que o meu propósito tem que... Eu tenho que usar o Instagram que foi... Eu tinha do dia pra noite ganhado 300 mil seguidores. Eu falei, agora mesmo que eu vou usar o meu Instagram pra falar o que eu quero. Porque o brasileiro tá na... merda mesmo, entendeu? E aí, foi isso. Óbvio, fui pra terapia, tive depressão depois porque eu tive que segurar tanto a barra naqueles primeiros dois, três meses que depois veio uma ressaca. E aí, depois de uns oito, nove meses eu entrei em depressão. Putz, ansiedade, todo o pacote, né? Atual, psicológico, eu tive. Tomei dois anos de antidepressivo, tomava Rivotril. Essa época que tudo começou a estourar, eu tinha que andar de motorista porque os remédios que eu tomava eu não conseguia nem dirigir. Eu era proibida de dirigir. Então, foi muito concentrado o tanto de emoção que eu passei, o tanto de coisa que eu vivi. E aí, óbvio, o tanto de aprendizado que eu tiro disso é igualmente proporcional ao tanto que eu sofri, né? Então, hoje, eu agradeço a Deus por tudo isso ter acontecido porque a cabeça que eu tenho hoje, a maturidade que eu tenho hoje, o equilíbrio emocional que eu tenho hoje e a certeza de quem eu sou e de que eu erro e tá tudo bem eu errar, isso foi o melhor a melhor herança de todo esse acontecimento do meme. É, dor mais reflexão gera muito aprendizado, gera progresso. Você passou por um momento de dor muito forte, refletiu bastante sobre isso e fez você progredir, chegar onde você tá hoje e que vai disparar muito mais ainda. Exatamente. Mas eu quero extrair isso aqui de você pra gente poder, ó, eu fui anotando os pontos na minha cabeça enquanto você falava. Primeira coisa, você tava, era 100% verdade o que você tava falando, você tava em paz por causa disso. Segunda coisa, era a sua intenção na sua fala, você sabia a sua real intenção. Então, a gente fez ficar mais em paz em relação a isso ainda. Terceiro ponto foi terapia. Tô pegando pontos práticos aqui pra poder vencer essa barra. Teve mais algum ponto assim que você vê que foi, tem mais, tem até mais uma pergunta sobre isso, mas teve mais algum ponto assim que você vê que foi fundamental você saber que era verdade, sua intenção, terapia. O apoio da família. O apoio da família. Meus pais são... Tá. E teve alguém no momento que falou assim, ó, Betina, você não consegue enxergar agora, mas eu tenho certeza, ou é muito provável, se você tiver sabedoria, saber lidar com isso, vai ser a melhor coisa da sua vida. Teve alguém que teve essa visão já e conseguiu te falar isso? Por mais que você não acreditou na época, talvez, mas... Algumas pessoas me falaram, algumas pessoas me falaram. Cara, você não sabe, mas segue firme que isso vai ser muito bom. Os meus pais não, os meus pais estavam apavorados, querendo me proteger. Minha mãe... Função de pai, não função de mãe, né? Minha mãe, em toda entrevista do meu lado ali, ela estava assim com o coração na mão. E a empresa, a Empiricus, foi muito importante também, porque eles me apoiaram muito, eles ficaram ao meu lado, eles foram muito humanos. mas eles também não quiseram alavancar isso, sabe? Foi meio uma estratégia empresarial de gerenciamento de crise e foi apagar. Então... A CVM deve ficar matando em cima. A Empiricus passou a ter compliance depois de mim, não tinha, e a gente voltou a ser regulado pela CVM por minha causa. Então, assim, eu causei na empresa, entendeu? Eu causei real. Você pensou em desistir nessa época? Não. Momento algum? Não. Não. Só me deu mais vontade. Só me deu mais vontade. Porque foi esse negócio, assim, eu já tinha um inconformismo de olhar como que o sistema financeiro funcionava. Aí, quando eu vi que a mídia era mais nojenta do que as pessoas pensam, falei, cara, eu tenho que falar alguma coisa. E aí, eu comecei a usar o Instagram pra isso, pra falar tudo que eu penso. E a galera que te seguia na época, qual era a reação da maior parte? Que só veio curioso, né? Então, aí vinha muito, veio muito curioso, né? Aí, passou uns dois, três meses, começaram os unfollows. Aí, eu cheguei a, acho que eu voltei a uns duzentos e noventa mil. Limpou a base ali. Limpei a base. E aí, foi ficando quem tava curtindo o que eu tava falando sobre tudo isso. e aí, depois, começou a crescer de novo com base no, eu passei a ser uma influenciadora de finanças, né? E aí, eu saí da Empiricus no ano passado, em março do ano passado, e aí, também comecei a, teve uma limpeza de base de pessoas que não estavam afim de finanças e que... Você migrou pra marketing. Migrei pra marketing, mas a maior escalada que eu tive foi quando eu migrei pra marketing. Aí, sim, que as redes começaram a explodir. Você falava de finanças, tinha um conformismo em relação a tirar a venda dos olhos brasileiros. Por que que você não... Foi isso na finança e foi isso na cobra, foi isso na marketing como um todo? Então, eu sempre defendo que, na minha vida, o meu propósito é... é levar liberdade pras pessoas. Porque foi aquilo que eu senti que eu não tinha aos 14 anos, quando eu tive que mudar de estado e eu passei a enxergar dinheiro igual liberdade. Então, liberdade é o fim. Qual que é o meio pra eu chegar na liberdade? Qual que é o meio de eu ter mais dinheiro pra então ser livre? Puts, podem ser vários. Naquele momento, em 2015, eu ganhei muito dinheiro na Bolsa de Valores. Só que depois veio a pandemia e a Bolsa desabou. Aí, eu comecei a observar e eu continuei enriquecendo. Ah, eu parei pra falar, peraí, eu tô enriquecendo, mas não é mais por causa dos investimentos. Lá em 2015 foi, agora não é mais. O que que tá me fazendo enriquecer? O meu trabalho ativo, as minhas comissões como copywriter. Então, é o marketing digital que tá me enriquecendo. E não investimento. E não investimento. E aí, eu comecei a flertar com o olhar assim, eu tô falando de liberdade, mas eu tô aqui dentro de uma empresa, num escritório, oito horas por dia, tendo chefe, regras a obedecer, eu não posso viajar quando eu quero. E esse povo lá do marketing tá ganhando a mesma grana que eu, ou muito mais, e tem toda a liberdade que eu não tenho. Tô meio hipócrita, né? Falando de liberdade dentro de um escritório. Caiu a ficha. Caiu a ficha. E aí, algo que eu sempre, como educadora financeira, eu sempre falei que são três pilares pra você enriquecer, né? É você aumentar a sua renda, você gastar menos do que você ganha, e você investir esse gap entre o que você ganha e esse spread. Só que depois, só que eu fui perceber que o um é o mais importante. Não é o três. Aumentar a sua renda é o mais importante. Você pode ter o retorno que eu tinha em 2015. Eu tive, acho que, cheguei a triplicar em um ano, porque eu tava só na bolsa, eu tava concentrada, mas enfim, não vem ao caso agora. Mas você pode ter o maior retorno do mundo. Se você guarda pouquinho, que era o que eu fazia na época, ganhava pouquinho, guardava pouquinho, você não vai muito longe. Então, o foco tem que ser no seu trabalho ativo, né? E não no passivo. E aí, eu vi que o que tava me enriquecendo era o marketing digital. Então, eu saí da Empiricus na intenção de continuar fazendo marketing digital, só que eu ainda não sabia se eu ia continuar falando de investimentos ou se eu ia ser expert de copy. Eu tinha várias possibilidades. Eu era analista, eu tinha tirado CNPI. E aí, por uma mera questão de non-compete, porque eu era sócia da Empiricus, por uma mera questão de non-compete de dois anos, eu não podia vender nada que fosse investimentos. Falei, putz, qual é a outra coisa que eu manjo? Marketing. Então, vamos falar de marketing. Pra você, essa decisão de sair da empresa foi fácil? Não. Eu passei um ano pensando nisso. Pensando nisso. Pra fazer a transição. E não era por questão de financeira, era por questão de crença mesmo. Cara, são várias questões. Eu tinha um emprego dos sonhos. Eu era sócia. Entre os sócios fundadores, quem estava acima de mim, eu era muito banquista. As pessoas gostavam muito de mim. Eu tinha um dos cinco maiores salários da empresa. O meu bônus semestral como copywriter tinha vezes que era o maior da empresa. Chegou a ultrapassar o bônus do CEO em alguns semestres. Então, eu era uma das mais bem pagas lá. E eu tinha muita liberdade, porque o meu chefe, o Beto Altenhofen, que é a CMO até hoje, ele é uma pessoa muito de resultado. Se você quiser entregar seu trabalho da China, mas se você estiver dando resultado, está ótimo. Então, eu tinha essa liberdade de tempo. Pandemia também, meio que todo mundo foi para casa. Eu gostava de ir para o escritório, mas eu gostava muito de viajar. Só que, o que começou a acontecer? Os funcionários da empresa não gostavam muito de mim. Por quê? Porque eu estava... Eles viam minha vida inteira no Instagram. Minha vida era pública. Então, dois meses seguidos que eu fui para Paris, tocavam lá no RH. A Betina tira férias quando ela quer? E aí, começaram a ter muitas reclamações desse tipo de funcionários. Sempre perseguida. Funcionários iam no RH falar mal de mim. Aí, estava começando a me encher o saco. Eu não precisava disso. Eu gostava muito da empresa, mas chega uma hora que você bate no teto. e eu estava vendo que eu tinha mais oportunidades, mas você está dentro de uma empresa gigante, você tem que cumprir protocolos, você tem que estar dentro de uma caixa. Você não pode ser rebelde numa empresa do tamanho da Empiricus. Só que eu sou rebelde, entendeu? Então, começou a ter esse tipo de atrito. Outra coisa é, o BTG comprou a Empiricus. Então, tinha... Continuava essa dualidade. Putz, posso fazer carreira no BTG, animal. Só que, agora, o negócio é ainda mais rígido. Eu tenho que ser ainda menos rebelde. E aí, foi meio que uma história assim, até quando eu saí, que eu fiz o texto, eu falei, a Empiricus era uma adolescente rebelde que virou adulta. Eu era uma criança, cheguei na Empiricus uma criança e eu virei uma adolescente rebelde. Então, a gente está em momentos diferentes. Eu quero continuar sendo rebelde e a Empiricus está tendo que ser adulta. Então, não colava mais. Por mais que eu já tivesse um patrimônio, eu ainda, até hoje, eu sempre vou ter, eu acho que essa insegurança financeira de a qualquer momento alguma tragédia pode acontecer e eu vou perder tudo. Por causa desse trauma que eu vivi. Então, eu fiz muita conta para sair. Eu calculei assim, nossa, se eu não ganhar dinheiro por um ano, se eu não entrar um real na minha conta, o que eu vou ter que abrir mão aqui? Sabe? Então, eu fui muito criteriosa, pensei, eu sou muito analítica, assim, isso é até um, é bom, mas é ruim, porque às vezes eu perco o timing de tanto que eu paro para pensar na decisão. Mas, enfim, aconteceu na hora certa, o que me fez realmente tomar a coragem de sair foi, eu li alguns livros, o principal foi A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é um dos meus livros favoritos da vida, da Ana Cláudia Arantes, que ela fala que ela é uma médica que faz cuidados paliativos, então ela cuida das pessoas que estão no leito de morte, estão prestes a morrer por alguma doença. E aí, ela fez estudos e mostrou que a maior parte das pessoas tem como arrependimento as coisas que elas não fizeram e não coisas que elas fizeram que acarretaram num erro. Parece assim demais. E aí, isso começou a martelar muito na minha cabeça, putz, será que eu vou me arrepender de não ter saído, de não ter tentado uma carreira solo? E aí, pra matar pau, assim, uma quinta-feira à noite eu tava no celular despretensiosamente no Pinterest, tô olhando referências, e aí apareceu a frase seu eu de, o seu eu daqui a dez anos, ele vai te amar ou vai te odiar? Aí eu li aquilo e falei, caramba, eu acho que se eu não tentar ele vai me odiar. Aí, na sexta de manhã eu fui pra Empiricus, chamei o Beto numa sala e pedi demissão. Aí, os próximos sete dias eu acordava torcendo pra que tivesse sido um sonho e que não fosse real. Mas eu fiquei firme, eu sabia que fazia parte do processo, mas sete dias seguintes, assim, foram bem difíceis, eu tive que me conter pra não voltar atrás. Pra quem quer fazer uma transição de carreira, o que você conseguiu depois de ter vivido essa transição e, além de meio que transicionar de nicho, de finanças pra marketing ali. Você lidou com várias transições aí nessa trajetória. É, eu acho que você tem que, tudo na vida eu busco pelo equilíbrio, eu sou de Libra, eu tenho até a balancinha aqui tatuada. Então, eu acho que qualquer pessoa que te aconselhe a cair de cabeça, né, pular de um precipício esperando que tenha um colchão lá embaixo é estúpido. Agora, também ficar no 100% seguro é o outro extremo, também é estúpido. Então, qual que é o meio termo disso? Na minha vida, o meio termo foi parar pra analisar os prós e os contras, colocar num papel mesmo os prós e os contras de ficar e de sair e a partir do momento que eu vi que tinha muito upside e de sair, olhar um plano real, concreto que eu podia seguir. No meu caso, foi estudar, eu entrei num grupo de mastermind logo depois que eu saí da Empiricus, porque era o meu plano, era me aproximar de pessoas que me mostrassem o caminho pra eu executar aquilo que elas já tinham executado, que pra mim ainda tinha algumas lacunas, ainda tinha algumas, ainda era um breu, mas que eu só precisava de clareza pra conseguir executar, porque eu era uma executora, eu era uma fazedora. Então, é isso que eu aconselho pras pessoas. Se você decidiu que você quer tomar uma decisão, um caminho diferente na sua vida, antes de pular do precipício, olhe pro plano, entenda que esse plano ele é viável e é só uma questão de você executar. E aí você faz o seu colchão de liquidez, faz sua reserva de emergência pra que durante essa transição, durante esse plano, no começo dele, que vai ser mais difícil, que talvez você não tenha ganhos, você esteja tranquilo pra poder executar ele com o máximo de afinco. Então, é isso, foi o que eu fiz. Eu passei por várias transições também, vendia cinto sapato na feira com 15 anos, depois foi o corretor de imóveis e por fim cheguei no marketing digital, só que eu não saí com reserva de emergência não, eu saí fazendo dívida de 40 mil pra entrar na mentoria pra poder virar no marketing digital e o que eu acreditava muito. E... Então... Essa parada de transição eu amo muito isso aí. Mas... Eu não acho que é replicável o que eu fiz. É, é isso que eu ia te falar. Nem aconselho você endividar. Você é o caso que a gente ouve e fala, deu certo, mas quantos casos iguais aos seus não deram certo? Exato. Então, o que é a parada? Acho que a gente pensa bem igual em relação a isso aí. Também sou analítico. Fiz duas engenharias, abandonei. Não terminei. Fiz uma análise e vi que não valia a pena formar engenharia. É melhor empreender. Mas... Eu acho que vale muito a fase de vida que você está. Tipo, a gente que é jovem, vinte e poucos anos, cara, se você se der todo errado e se lascar todo, você tem tanto tempo pela frente pra poder arrumar seu nome, pagar suas dívidas e dar certo de alguma forma. Não que eu estou te incentivando a ser responsável de fazer dívida, mas você tem tanto tempo, acho que lá na frente você vai arrepender por não ter arriscado, igual o livro que você leu e falou. Agora, se você é pai, mãe, de 40 anos, tem dois filhos, aí você tem que tomar as decisões com mais ponderação. Agora, se você é jovem, cara, é a sua idade de fazer cagada. Sinta-se livre pra errar. E depois você vai acertando, corrigindo, empreendendo. Agora, um ponto importante de transição, que eu acho que é o mais fundamental de tudo. Você pega lá o Flávio Augusto. Ah, se endividou, mas ele já tinha passado por uma escola e aprendeu a vender curso de inglês pra outra pessoa, então ele sabia que se ele reproduzisse o que ele fazia pra outra pessoa, ele reproduzisse pra ele, ele se daria bem, mesmo fazendo o Dida. Eu já tinha trabalhado na feira, já tinha vendido imóveis, então já tinha um certo know-how de venda, de algumas outras coisas, e arrisquei no digital. Você ficou no Empiricus, cresceu vários cargos verticalmente, se desenvolveu e tinha muitas habilidades. Então, todo mundo que faz uma transição, por mais que ela está indo pra um caminho novo, ela já tem uma série de know-how e habilidade. O que eu acho bem arriscado e idiota é a pessoa tipo, vou empreender do zero, vou pegar 100 mil do banco pra fazer alguma dívida. E não tem know-how de nada, entendeu? Acho que a galera quer muito ser dona do próprio jogo, mas antes ela não jogou o jogo de ninguém, não foi funcionário de ninguém, não desenvolveu o know-how com ninguém. E aí que está o grande erro. Acho que o erro não é arriscar, principalmente se você for jovem e poder fazer cagada, não tiver filho pra cuidar. Agora, o erro é não ter know-how nenhum e não pagar o preço de aprender por momento algum e querer ser empreendedor e fazer tudo absoluto zero, com o próprio nariz, sem método nenhum, sem habilidade nenhum. Acho que o maior erro está aí, na verdade. Quando você pega os queijos de sucesso, todo mundo, por um período, trabalhou pra alguém, aprendeu, se desenvolveu e depois você vai trabalhar pra si. Então, acho que esse é o caminho mais adequado pra poder seguir ali, de plantar pra poder colher. É isso. Nossa, eu falo muito essa frase. E mais que isso, assim, também, hoje em dia, se a pessoa, falando aqui, defendendo marketing digital, né, porque eu venho no marketing digital pra pessoas comuns, o CLT que quer vir pra cá, como expert, como copywriter, como lançador, eu vendo pra dentista que quer lotar o seu consultório, eu vendo pra arquiteta que quer cobrar mais os seus projetos. Então, eu tô falando marketing digital. Mas, a pessoa não precisa fazer uma dívida de 40 mil. Tem tanto conteúdo gratuito, hoje é outro momento. Então, assim, as pessoas já podem aprender muito gratuitamente, entrando no YouTube, vendo podcasts, e também tem cursos baratos. Então, as coisas estão ficando muito mais fáceis, muito mais, a barreira de entrada é muito menor. Então, o mental é o mais importante, é você tomar a decisão de que você quer outra vida e que você vai fazer o que for preciso pra construir essa vida. O inconformismo, o negócio é ter. É isso. Pela, seu pai ser demitido e eu tive por ter contato com outras pessoas que tinham um padrão de vida bem acima do meu e eu queria ter aquilo. Quando eu vi, eu desejei. Você falando que dá pra começar mais fácil e sem fazer grandes investimentos e realmente dá mesmo, e o nome do seu curso é do zero ou digital? Se você fosse começar do zero, o que você faria? Do zero hoje, mas sem o conhecimento que eu tenho ou com o conhecimento? Pode ser o conhecimento que você tem, sim. Cara, eu ia começar a produzir conteúdo em volume nas redes sociais, no formato nativo que cada rede social pede, mas com muito copy por trás. E pra mim, a chave de tudo, seja no digital ou fora do digital, mas a chave de tudo, principalmente no digital, é você servir a sua audiência. Então, não adianta você se apegar, se apaixonar por uma ideia de produto, de curso que você tenha, que não serve a sua audiência da melhor forma. Então, tudo começa na audiência. quais são as dores e desejos que a audiência tem? E aí, eu me moldo, eu moldo o meu produto e eu moldo o meu conteúdo de forma a servi-la. Então, tudo começa aí. É o que eu falo de alinhamento dos astros. É você encontrar onde existe mercado com o que eu sou bom. Esse é o alinhamento dos astros perfeito pra você ter sucesso. E aí, estudar o formato de cada rede social. YouTube funciona funciona de um jeito, Instagram funciona de outro, TikTok funciona de outro. Então, você tem que ter a mínima sensibilidade pra captar qual que é o melhor formato. Porque você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se você não consegue se comunicar no ambiente que as pessoas estão e da forma como as pessoas estão querendo consumir o conteúdo, acabou. Você vai ser um PhD que não fala com ninguém. Então, estude os formatos e sirva a audiência. E aí, eu ia começar gerando muito conteúdo em volume nas redes sociais, no Instagram, porque continua sendo o meu preferido hoje, por mais que o TikTok tá crescendo avassaladoramente, eu ainda não vejo uma conexão tão profunda da audiência com o criador de conteúdo lá. O Instagram, pra mim, putz, ainda é o vencedor nesse quesito. Gosto muito do YouTube, comecei a dar aulas semanais no YouTube agora, mas eu iria pro Instagram e aí, pouco a pouco, começaria a entender qual é uma promessa que eu posso fazer pra essa audiência depois de servir muito ela, entender o que elas estão precisando, eu criaria um infoproduto e lançaria organicamente, pequeno, nos stories mesmo, mas pra fazer essa primeira oferta, porque eu acho que a primeira oferta é a que você mais aprende. E mesmo que não venda nada, você aprendeu muito, então faz muito sentido você fazer uma primeira oferta mesmo que imperfeita, sem tráfego, pequeno, pode ser nos stories, você pode mandar o link do Pix, isso é uma coisa engraçada. Quando eu tava nesse momento de decidir sair da Empiricus ou não, eu quis testar fazer um negócio meu fora da Empiricus e lançar no meu Instagram. Só que não podia ser concorrente. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um clube do livro, porque aí eu falo que é de autoconhecimento, a galera, os meus fãs no Instagram vão curtir porque eu vou ter uma live pra, eu escolhi um livro e tinha uma live pra falar daquele livro. Então a galera vai entrar no... Hã? Eu tenho vontade de fazer isso pra caramba. a galera vai entrar num Zoom comigo, vai ter gente que vai curtir, vamos ver se vende. E aí eu fiz, entraram 200 pessoas, deu 200 mil reais. Era mil reais por ano? Era mil reais, não, durava menos, eram cinco livros, cinco meses, era um livro por mês. Mas o que eu queria falar disso é que assim, foi tão caseiro, mas tão caseiro, eu mandei o Pix da pessoa física pra pessoa pagar, não tinha página de vendas, não tinha nada, eu montei as caixas na sala da minha casa. Foi assim, a coisa mais caseira do mundo. Ah, Betinho, mas você já tinha uma base gigante, beleza, vendeu bem, mas os aprendizados de eu ter feito isso sozinha do zero foram muito mais importantes do que o que vendeu. Então eu sou muito, eu defendo muito a ideia de que as pessoas têm que lançar uma primeira oferta caseira com o que tem, da forma que dá no direct, nos stories, mas pra ter esse primeiro aprendizado. E aí lançamento após lançamento você vai deixando o jogo mais profissional. Você falou de alinhamento dos astros, a gente tá bem alinhado, porque eu faço isso com os meus alunos. Faço um desafio de 30 dias pra poder sair o primeiro produto. Independente se vender ou não, se a pessoa cumpriu o cronograma de 30 dias, ela tem um troféuzinho ali de LX 30D, de fazer o lançamento em 30 dias pra poder entre as pessoas perder a virgindade de fazer uma oferta, de fazer a primeira venda. Aí depois que o faturamento... As pessoas têm medo, né, de fazer uma venda. Tem outros problemas, tem medo total. E quando você faz, vira uma chave. Por mais que você não venda, vira uma chave. E se vende, faz uma venda, cara, eu te garanto, a primeira venda ela é melhor do que o primeiro milhão. Na minha primeira venda eu pulei dessa altura e fiquei feliz. Falei, funciona, caramba, todo mundo vai ter que me engolir igual ela abaixo. Feliz pra caramba. E no primeiro milhão, tipo, eu nem vi. Quando eu vi, tinha alguns milhões. Fui agraciado em ter bons lançamentos como um todo, mas a primeira venda foi muito mais emocionante. Eu lembro o dia da primeira venda, a hora e toda a cena. O primeiro milhão eu não lembro como um todo, porque a primeira venda ela vira a chave. Então, essa parada de fazer, o básico bem feito funciona. Talvez no Pix você faz lá, tem muita gente que ganha 3 mil por mês e podia fazer algum produto, alguma oferta e fazer 30. E era 10 meses de salário dela e ela não percebe. Ou podia vender uma mentoria a 3 mil reais ensinando o que ela sabe. Exato. E ela fez o dinheiro do mês com um único aluno fazendo poucas entregas e depois vai escalando, vai iterando, vai melhorando como um todo. O que a galera não percebe é o que você gostou de plantar pra colher. Você falou, a primeira coisa que eu ia era servir a minha audiência. Então, você planta com a sua audiência em relacionamento, você planta em receber pra cidade, você planta em aumento de nível de consciência, você planta gerando desejo, no final você colhe fazendo uma oferta. Sim. A maior parte das pessoas querem colher no digital porque o digital é rápido, mas não está disposto a passar o período de plantio ali. É. Cara, essa frase eu levo pra vida, assim. Tanto é que é uma das que eu mais, na época do meme, era o que eu mais falava. Aos 18 anos, a maior parte dos jovens querem o quê? Comprar um carro. Comprar um carro. E aí, fazer um financiamento, né? E sem ter plantado nada, querem colher um carro. Exato. Depois, pagou o carro, fazem o quê? O financiamento de uma casa. E aí, o que acontece no financiamento? Eles não têm conhecimento financeiro, eles pagam três vezes o valor da casa. hoje não, né? E se for leilão, eu vou lá comprar a sua casa. É. E se for leilão, bato muito. Aí, o que eu falava era exatamente isso. Gente, eu não fiz nada mirabolante. Eu só plantei antes, eu só comecei a comprar ações quando vocês estavam comprando carros. Boa. Eu abri mão de ter um carro de 18 anos. Eu podia ter, eu já tinha juntado uma graninha, eu tinha 40 mil reais, que lá na época até que dava pra pensar em um carrinho. Eu podia ter comprado um carro. Eu abri mão do carro. Eu entendi que eu precisava plantar antes pra talvez lá na frente comprar um carro muito melhor. E mais importante, comprar um carro com tranquilidade e não me endividando. Exatamente. Então, pra tudo na vida eu penso assim, plantar e colher depois. Eu uso essa frase pra quebrar a objeção. Quando alguém manda, por que você não faz de graça? Porque você tem que se comprometer. Aí eu vou e falo, ó, é a mesma coisa se você olhar pra terra e falar, terra, me dá uma maçã. A terra nunca vai te dar uma maçã. Se você quer colher o fruto, você tem que plantar a semente e ainda tem que cultivar e regar. Mesma coisa, se você quer a transformação do meu produto, então você tem que se comprometer. Você tem que mostrar boa fé. Você tem que fazer um ato de sacrifício, de plantio. E não só plantio, não é só comprar o curso. Você comprar também a gente que era como aluno. Você tem que estudar. Você tem que cultivar. Aí no final, depois de sair tudo, você regar essa semente vai sair o fruto. Você vai ter a transformação do produto. Eu uso até pra quebrar a objeção. E sabe uma das coisas mais curiosas da história do meme? Era um lançamento que o curso era gratuito. Não era cobrado. Não era cobrado. Já era gratuito antes. Não foi uma estratégia por causa do meme que virou depois. Era um curso gratuito de investimento em ações. Acho que no fim 19 mil pessoas entraram. Mas de uma lista de um milhão. Então assim, por que só 19 mil? Quando é gratuito, não dá valor. E quantos que terminam os 19 mil? E quantos não perderam tempo pra colocar um negocinho na rede social sobre o meme? Sabe quantos brasileiros foram impactados pela campanha? Quantos? 200 milhões. Não pela campanha, não no YouTube da Empiricus. Não. Com mídia, jornal e tudo. 200. Quase que o Brasil inteiro tomou consciência de quem era a Betina e da campanha como um todo. E 19 mil aproveitaram o curso gratuito de investimento em ações. Quando é gratuito, as pessoas não dão valor. A gente dá a prova real disso aqui. Meu sócio foi pra campanha como candidato. As palestras, quando eram 200, 300 reais, lotavam e tinha gente sentado no chão. Quando era de graça, não dava ninguém. Sério? Sério, não. Teve um dia que ele saiu de helicóptero passando, tinha nove pessoas. Quase que ele não desceu do helicóptero pra poder palestrar. E a gente ficou, caramba, velho. Quando é pago, dá valor realmente. Quando é gratuito, não dá. É porque a pessoa se compromete. Exato. No meu caso da dívida, nem foi o que eu aprendi de conteúdo. Porque antes de pegar o conteúdo da mentoria, eu já dei resultado. O meu medo de ter que pagar alguma coisa é o comprometimento ali. É jogar o chapéu pro outro lado do muro e ser obrigado a buscar. O Marcelo, meu noivo, fala muito isso. É o maçarico na bunda. Exato. Você tem que sempre ter um maçarico na bunda de um volando pra frente fazendo correr. Eu faço isso o tempo todo comigo. Me coloco em situações desconfortáveis, gero comprometimento, principalmente comprometimento público. que é o maçarico na bunda pra você poder se movimentar. Da hora demais. Sobre copy, o que você fez pra se diferenciar de uma copywriter? Vários começaram na mesma época que você, mas você se diferenciou. Você subiu em vários cargos dentro de Empídricos. O que você fez pra poder se desenvolver nessa área? Eu acho que na Empídricos... Porque todo mundo é um pouco copy. Até quem não é copy é um pouco copy, mas não sabe disso. Tudo é argumentação. Eu acho que tem uma sensibilidade intrínseca de que tem gente que nunca precisou estudar copy, mas na hora de tentar convencer, consegue, sabe? E tem gente que estuda copy e não tem jeito. Não vai? Ah, você acha que agora que estuda, não vai? Eu acho que tem uma questão um pouco sensitiva. Mas, no meu caso, na Empídricos, o que eu enxergo que me fez ir muito bem e muito rápido como copywriter foi que eu era o avatar transformado. Então, assim, você pegava os 10 copywriters que tinha na área, nenhum nunca tinha investido. Eu era a única copywriter que passou pelo processo, que era assinante da Empídricos, que começou em 2015 e tinha sentido a emoção de entrar no home broker e o medo de apertar um botãozinho errado e, em vez de comprar 100 ações, comprar mil ou viu a ordem ser executada, viu a ordem ser rejeitada. eu sabia o que era atualizar o site da corretora e aumentar dinheirinho para cima, dinheirinho para baixo. Então, eu vivi todas as emoções e eu passei por cada etapa até chegar no momento em que eu achava que eu tinha organizado o pensamento básico necessário para você ser um bom investidor. E organização é uma coisa muito importante também, né, na hora de você vender, porque as informações elas estão distribuídas no digital, de forma em espiral, né. Então, você pode chegar no YouTube hoje e querer estudar investimentos e cair num vídeo de opções. Só que você é muito iniciante, você não vai ter o discernimento de entender que opções é um assunto avançado que não é para você estar estudando ainda. Então, nos meus quatro anos de faculdade, um pouquinho menos, três anos de faculdade, eu tive três anos para organizar o meu pensamento como investidora, entender o que era importante, entender o que eu não precisava saber, entender o que vinha primeiro, entender o que vinha depois, e aí, isso me ajudou muito como copywriter, porque eu escrevia para a pessoa e eu tocava nas emoções muito certas, e também como expert, por quê? Eu cheguei na Empiricus e eu falei, cara, vocês não têm um curso básico para investidores que empacote exatamente essa escadinha de conhecimento que a pessoa tem que ter, porque a Empiricus vem de assinatura, então você, é como se você assinasse uma revista, né? Você chega hoje, se assina hoje a assinatura de ações boas pagadoras de dividendos, aí vai ter uma newsletter, uma publicação quinzenal, você vai cair de paraquedas, não vai ter um olha, se você está começando hoje como investidor, faça isso, aquilo, esses são os princípios, não tinha isso, as pessoas caíam de paraquedas e compravam as ações sem saber que ações deviam ser 20% do patrimônio delas, entendeu? Não tinha uma mentalidade de investidor, e aí eu cheguei para eles e falei, vocês têm que fazer esse curso, aí o Beto falou, toca o pau, faz, e foi o primeiro infoproduto que eu criei na vida, com base em enxergar o que a Betina de 2015 queria ter comprado, então, tanto como copywriter, quanto como expert, quanto como pessoa que hoje já criou infoprodutos dos mais variados nichos, você conhecer muito bem sua audiência é a coisa mais importante, você pode não ser o avatar transformado em tudo que você vai vender, putz, o médico, o cardiologista, ele não precisa ter tido um ataque do coração para, entendeu? Mas, você precisa conhecer muito bem sua audiência se você não for o seu avatar transformado, então, eu sou obcecada por entender as pessoas, obcecada, entender as motivações, entender os medos das pessoas, quais são as ferramentas para gerar esse entendimento? Exato. Quais são as ferramentas? Além de pesquisa, o que você faz? Ler. Eu adoro ler livro de autoajuda, de mentalidade, eu adoro... Passou o telefone e ligou para 10 clientes do treinamento e tal, trocou uma ideia? Não, a gente faz, hoje, claro, a gente faz as pesquisas dos lançamentos, eu leio muito direct, eu leio todos os directs que eu recebo no Instagram, com base nos directs que eu recebo, eu formulo hipóteses que aí eu tento validar na pesquisa do lançamento, então, por exemplo, em janeiro, a gente fez um lançamento 100% focado em tirar a pessoa do CLT, porque era a minha história, só que aí eu comecei a me cutucar, olhar meus directs, olhar o que as pessoas estavam me pedindo, falei, cara, eu acho que tem muito mais autônomo que me segue, é muito mais dentista, arquiteta, advogada... Não é CLT? Não é CLT, aí eu fui testar isso na prática, tanto nos stories quanto em pesquisa de lançamento, porque às vezes você vai fazer público frio no lançamento e não é a mesma galera que está te olhando nas redes sociais, então eu pesquiso em todos os canais, e aí nas redes sociais o que mais apareceu é que eu mais tinha autônomo. Então é uma coisa tão besta, mas que se você não para para perguntar para a sua audiência, você fica lá vivendo, produzindo conteúdo achando que o povo é CLT e quer sair do CLT. E não, na verdade o povo já é autônomo e só quer ganhar mais, quer parar de vender sua hora. Então são coisas muito bestas, mas que mudam tudo. Então, para mim, a chave de você ter sucesso no digital ou na vida é ser obcecado por estudar o seu avatar, estudar a sua audiência. Você já leu um livro que se chama Adams Obvio? Não. Então eu vou te comprar e vou te mandar de presente. Quero. É 40 minutos de leitura. É? É, 40 e 50, mas é genial, conta a história de um publicitário que o cara começou, tipo, você começou no Empiricus, com ousadia, não tinha vaga para ele, mas ele entrou, foi conversar com o dono, ele falou, não, eu quero trabalhar aqui e tal. E aí o nome dele é Adams, o apelido virou Óbvio, aí o nome do líder é Adams Óbvio, e ele viu o óbvio das campanhas publicitárias, e aí por isso ele, meio que foi o publicitário mais famoso dos Estados Unidos. Nossa, eu nunca ouvi falar. É, eu acho que é uma ficção, não é real o livro, tá? Não tenho certeza se ele é real, mas é genial, ele vai te mostrando o óbvio das campanhas publicitárias que ele fez, e vai te mostrando o óbvio no dia a dia. Aí quando você termina de ler o livro, você fala, o que é óbvio na minha empresa que eu não estou vendo? E aí você fica com isso, entendeu? De coisa simples que muda o game. Inclusive a maior parte das pessoas querem escalar, eu quero escalar, eu quero escalar. E a galera não percebe que escalar é exatamente igual a ser simples. Tudo que é complexo não escala. Logaritmo é complexo, quase ninguém sabe fazer logaritmo na matemática. Opções é complexo no mercado financeiro, quase ninguém entende opções, mas comprar uma ação mais pessoas entendem. Se um aplicativo tem que ter muitos toques, muitos cliques, ele é complexo, então vai ter menos pessoas usando. Por que o Uber tem a usabilidade boa? Poucos cliques você pede um carro. Se fosse 40 cliques para pedir um carro, o Uber não era sucesso. Então escalar igual a ser simples. E a gente pensa que é o contrário, eu tenho que me diferenciar, eu tenho que ser o bichão da goiaba, eu tenho que ser diferente de todo mundo, eu tenho que ter um mecanismo único, surreal e tal. E aí nessa busca de ser o bichão da goiaba, de ser muito foda, você deixa de ser simples e aí por isso você não escala. Então é uma inversão que acontece com a maior parte das pessoas. Quanto mais simples, mais escalável você vai ser, seu produto vai ser, sua comunicação vai ser também. E quanto mais você falar a língua do povo, né? Total, total. Você tem uma linguagem um pouquinho mais... Eu? É, chiquezinha. Mas o seu público eu acho que é. Acho que no dia a dia não. Você só tem umas palavras em inglês aqui no meio do podcast. Não, mas eu misturo. Falando de mercado financeiro. Eu misturo. Não, eu acho que eu sou bem... Depende do ambiente que você está. Be like water, como a água, você vai se adaptando no ambiente e vai puxando a conversa no estilo. Agora você me pegou. Vou parar para analisar se eu estou sendo técnica demais falando. Não, sua linguagem é simples, mas aqui você usou vários termos que não são simples. Sim. Inclusive, eu já imaginei de São Paulo usando e escrevendo a tradução. É? É. Tipo qual? Tipo, você fez uma citação do Jorge Paulo Lema em inglês, não explicou o que era. Ah, David, you start to get rich. Exato. Você falou umas duas, três coisas do mercado financeiro. Desejo profundo de enriquecer. Porque realmente eu peguei e falei para o spread. Tem umas cinco coisas aqui. Se botar na gravação, tem. Gostei desse puxão de orelha que você me deu. Eu vou parar. É, gostei. É porque para você é simples o que é upside. Para mim é muito importante. Entendeu? Você vai soltando várias palavras em inglês. Home broker. A galera não sabe o que é home broker. Eu sei. Mas a galera não sabe o que é home broker. É verdade. Então você foi falando várias coisas. Eu lembrei de quatro já. Você foi falando várias coisas que não é tão simples assim, entendeu? Mas... Gostei. Está tudo certo. Obrigada. Da hora. Para eu pensar mais nisso. E como copywriter, o que o profissional deveria fazer para poder ganhar mais, ser mais bem pago? Tem muita gente se prostituindo no mundo da copy, tipo, vendendo copy muito barato. Cara, eu tenho uma... O que é sua visão sobre isso? Eu tenho uma visão forte sobre isso. Vamos lá. Gostei de visão esportiva. Essa galera que nunca foi CLT na vida e que está chegando no marketing digital e que está querendo... Assim, está prometendo o mundo. Aí você contrata na hora do vamos ver, do entregar. Não entrega porra nenhuma. Por quê? Porque está com meia dúzia de clientes. Aí esses seis clientes te pagam dois, três mil reais. O cara, a jovenzinha ou jovenzinho de vinte e poucos anos está ganhando vinte mil reais. Está felizassos. Está achando que é livre. Está achando, nossa, eu sou o mais foda do mundo. Estou ganhando vinte pau e mal tenho trabalho. E aí não entrega nada. Então, assim, não tem nada além de fazer o básico muito bem feito para você se diferenciar. Porque hoje a galera do marketing digital é social media. Tem algumas profissõezinhas, assim, que estão medíocres. As pessoas estão se nomeando social media porque fizeram um cursinho baratinho, nunca tiveram nenhum cliente e aí estão querendo ganhar três contos com você. Aí vão lá, te mandam um e-mail falando que são super sua fã, seu fã. Te entregam de graça porque tem muito... Muita gente ensinando agora que você oferece de graça. Manda um e-mail entregando de graça. Aí você fecha. Aí esses caras não entregam nada. Nada. Atrasam. Não te respondem. Não aparecem em reunião. Por quê? Porque nunca foi CLT na vida. Nunca teve que... Não sabe cumprir um protocolo, né? Não sabe ter disciplina. São os jovens muito... Sou do mundo, quero ser livre. Geração home office. Geração home office. E o chefe é explorador. Eu tenho pavor dessa mentalidade. Então, hoje em dia, quem chega para trabalhar comigo e faz o básico bem feito e respeita regras e é humilde e se oferece para fazer mais coisa do que eu estou pagando, cara, essa pessoa é aquela que no lançamento eu não vou ter prometido nenhum bônus porque não era uma função que custou... É usual pagar bônus e eu vou dar um bônus depois. De over delivery. É isso. Quando eu encontro uma pessoa que tem postura e que não está ali assim, é, eu só faço o que você me pagou para fazer. Se você me pedir um negócio a mais, eu... Sei. Você tem que pagar mais. e eu vi isso na Empiricus também. Eu nunca me lixei para o meu job description. O que é o job description? É legal. Pegou o feedback. A sua... A sua descrição de tarefas, né? O que você tem que fazer. Juro, tinha colega meu que chegava na Empiricus dez para as oito e ficava no sofá esperando dar oito horas para daí então sentar na frente no computador. Meu, isso me deixava assim inconformada. Eu fazia o contrário. Eu entregava cinco vezes o que me pediam. Tipo, o Beto nem estava pensando eu já tinha... Ó, eu também fiz isso aqui. Te ajuda isso? Nossa, isso é o tesão do empreendedor alguém faz isso, viu? Eu era isso. Eu era o tesão do empreendedor. Tipo, eu entregava tudo. Eu comecei a gravar vídeo para as redes sociais. Você acha que eu pedi um aumento? Eu vi uma oportunidade. Tipo, eu fiquei feliz deles me chamarem para fazer isso. eu não falei, nossa, que explorador, tá querendo que eu grave vídeo sem me pagar nada. Eu sou copywriter, eu não sou... Entende? Então, assim, não tem nada além de você ser muito comprometido que vai te... E óbvio, você tem que ser bom, mas o bom, não tem muito o que eu falar, é você estudar e você nunca parar de querer ser melhor. Agora, essa parte de você ter postura, de você ter disciplina e de você querer servir também o teu chefe, é isso que vai te fazer. Não só ser aquele funcionário que a pessoa não quer te perder, então ela vai sempre te premiar, ela vai sempre te dar aumento e ela também vai te nomear, também vai te indicar para outras pessoas. Então, no marketing digital acaba tendo muito essa patotinha de indicações, né? Total. a minha consultora de imagem é consultora de imagem das minhas mentoradas, das minhas amigas experts, de todo mundo. Por quê? Porque ela faz um trabalho tão bom que eu indico, né? Então, cara, faça o arroz com feijão, mas faça bem feito, seja humilde, não chegue no marketing digital querendo vomitar números e o quanto você já é foda se você está pedindo emprego, se você vai ser prestador de serviço, seja humilde, queira aprender, queira entregar mais, respeite os horários, as regras, sabe? Existe ainda uma questão corporativa, uma etiqueta que tem muito valor ao meu olhar. Só de fazer o bar já se diferenciou muito. Eu tenho um alinhamento de cultura aqui, forte com o time, e é bem nessa pegada sua. Tem muita gente que fala, não, eu chego no horário, eu saio no horário, eu entrego tudo que me pede, eu sou bom, eu quero um aumento por isso. Pelo contrário, se você pensa assim, me desculpe, mas você é um bosta falando. Essa que é a realidade. Acha que está fazendo demais, né? Minha linguagem é um pouquinho agressiva, mas você é um bosta, essa que é a verdade. Você está fazendo o que você deveria fazer e quer ser recompensado por isso. A pessoa, quando não faz o que deve fazer, ela já acha ruim. Ela deveria ser demitida. Ela deveria ser demitida. Quando ela faz o que ela deve fazer, ela quer aumento. Na verdade, você está sendo reativo. Agora, o tópico que o empreendedor tem tesão, eu chamo de orgasmo cerebral. Quando eu peço algo para alguém, a pessoa fala, eu já fiz, eu falo, mas eu nem te pedi, mas eu sabia que você ia pedir. Aí eu falo, nossa senhora, assim, mas se não, a senhora pega fogo, o axônio chega a explodir dentro da cabeça. Aí, o que é essa? Essa é a proativa. A melhor tipo de pessoa, as pessoas que mais crescem, você pega a história da Betina, de qualquer empreendedor, pega a minha história, você vai ver. É a pessoa que chega mais cedo, chega mais tarde, é a pessoa que entrega mais do que pede, é a pessoa que ela é proativa. O que é a diferença do reativo para o proativo? O reativo só faz aquilo que é pedido. E se você for reativo, você já é bem diferente proativo, antes de pedir, ele já vai lá e arruma algum defeito, ele antecipa. Então, a pessoa proativa entra nesse estúdio e fala, nossa, tem um espuma ali da acústica que ele está descolando. Ela não vai falar para o Marcos Paulo que está descolando, ela vai lá, vai arrumar e está pronto. Então, a pessoa proativa é aquela pessoa que sempre está melhorando o que está sendo feito, ela está sempre antecipando aquilo que foi pedido. É a pessoa que responde, já fiz, ela vai crescer muito. Você pode ter certeza. Essa pessoa é rara, né? Se você fosse a pessoa, você vai virar sócio então seja proativo. Tem muita gente que é reativa e acha que isso é ser bom. Isso não é ser bom, isso é o mínimo. Só que como as pessoas não fazem nem o mínimo, quem está fazendo está se diferenciando. Então, leva proatividade para a sua cabeça que você vai crescer demais. É isso. Você acha que você foi treinada para ser proativa ou foi de você? Eu vejo proatividade nas pequenas coisas. Se eu pego um prato de comida e está sem talher e alguém está próximo de mim, ela vai lá e busca um talher sem eu pedir, eu já percebo que nas pequenas coisas, esse exemplo é bobo, mas ele é real, é proatividade. Eu acho que eu sempre fui. Eu fui treinado. Porque até como professora de dança, eu já fazia mais do que me pediam. Inclusive, uma vez você falou assim, alguém me indica lançador? Eu fui te indiquei dois, dois alunos meus, não sei se você lembra, no stories. Falei assim, gente, eu estou procurando lançador e não acho. Estou sofrendo aqui. Eu falei, tem esses dois alunos meus aqui que são bons. Aí você, nossa, obrigado. É, você postou no stories e eu te mandei dois lançadores que são bons. Aí você falou, nossa, estou sofrendo pra achar, não acha mesmo. e quando um expert me pergunta, como é que eu sei se o lançador é bom? Eu falo, se ele for proativo e não reativo, é um grande indício dele ser bom. Uma das características que você tem que encontrar no bom lançador. Nossa, agora eu encontrei a minha, eu casei com ela. É difícil de achar, né? Nossa, eu estou há um ano com ela e ela é exatamente isso aí. Ela antecipa, ela faz muito mais do que a gente combina no contrato. Casei com ela. Show. Qual que é o desafio agora como expert? O que você está vivendo de desafio? Você acha que você tem que puxar o de orelha que você mesmo se deu? Onde você está buscando melhorar e tal? Subiu nível? Pergunta boa, é assim que a pessoa pensa na resposta. É. putz, eu acho que a gente tirou água de pedra no último ano, assim, porque foi o primeiro ano da BR Marketing, né? a gente fez mais de oito dígitos com uma equipe muito reduzida e sem muito investimento em tráfego. Obrigada. Então, foi assim, a gente buscou muita excelência com o mínimo. Agora, está o momento da gente, putz, tem uma, um caixa aí para dar uma respirada, começar a investir em mais coisas. Eu estou saindo da bolha do Instagram e produzindo conteúdo para outro, para outras redes, comecei a dar aula semanal no YouTube. Então, acho que eu, esse é a minha primeira questão, assim, estar em outros canais, crescer a minha base, que é a base que eu já tenho, eu sou muito, eu tenho uma relação muito forte, assim, com as seguidoras que eu já tenho, de anos, né? É predominantemente mulher? Então, no Instagram é 60 a 40, o que é curioso, porque a maior parte das influenciadoras, não, das experts tem 99% mulher. No Instagram eu tenho bastante homem, mas quem me compra, causa do mercado financeiro, mas quem me compra é mulher. Então, quem me compra é 90% mulher. Então, tem que anunciar só para mulher, é quase anunciar para homem. são coisas que agora, por exemplo, no próximo lançamento a gente já vai começar. Eu não falava no feminino, agora eu estou começando a falar no feminino, eu dou mais exemplos de mulher, como eu sou muito, eu não sou muito feminina, eu sou mais, tipo, para de frescura, eu sou mais masculina, eu cresci tendo muito mais amigos homens. Então, eu acho que a minha comunicação também não conectava muito com a mulher, porque eu chegava e falava que mulher é muito mimizenta, aí isso afasta. Então, agora eu estou tentando ser um pouco mais delicada e falar mais sobre as dores da mulher, os desejos da mulher, a questão da liberdade, mas então eu estou tendo essa reeducação como expert, esse esforço de estar em outras redes, porque o meu desejo é estar só no Instagram, é o que é natural para mim, mas eu entendo a importância de estar em outros lugares. Furar a bolha. Isso. E tem uma outra coisa também que é assim, eu fiquei quatro anos na Empíricos e lá as coisas são feitas de tal forma. Entender que existem N formas e que aquela era só uma forma está sendo uma dificuldade para mim, é um desafio, porque eu comecei a fazer coisas que a minha lançadora me traz e eu falo não, não é assim que funciona. Ela fala, ué, mas está funcionando muito bem, olha só. Aí eu falo, putz, tipo, eu tenho que ir contra aquilo que eu já tinha escrito na pedra que é o que funciona, entendeu? Então, eu tenho que me desapegar de certas regras que eu aprendi que na verdade não eram regras, eram só a forma que eles faziam. Então, é isso, assim. Da hora. Então, é uma explicação muito boa para você em relação a isso. Para ficar mais claro e até você, tipo, compartilhar com ela se fizer sentido, porque dentro do marketing existe algumas coisas que são princípios que são imutáveis e existem algumas coisas que são táticas, que são ferramentas. vai mudar o tempo todo. E aí, essa é a habilidade que o iniciante não tem no mundo dos lançamentos e o iniciante não tem no mundo do empreendedorismo. Venda. Venda é sempre igual. Dos anos 1800, vendia através da voz. 1915, através de carta. 1940, 50, rádio. 1970, 80, televisão. 2000, internet. 2010, MSN, Orkut, e-mail. 2022, Instagram, WhatsApp e vice-versa. Só que o princípio da venda ele vai ser imutável. Sempre entre dois seres humanos e o cérebro funciona da mesma forma. Sim. Nos anos 1500, 1800, 2022. Agora, o canal para poder chegar na pessoa, o canal dessa comunicação foi mudando. Rádio, televisão, carta. E aí, vem mudando como um todo. Dentro do margital também é assim. Os princípios não vão mudar. vai ser imutável. E você sabe disso, lançador também. Agora, as formas mudam. Sim. O mesmo que você tem vários... Eu me apego muito pouco a formatos hoje em dia. E canais. Então, vocês podem brincar e fazer coisa diferente, mas o princípio vai ser sempre igual. Sim. E se adaptar. E aí que está uma galera, você já computar muito tempo no março, você viu. Uma galera sobe, cresce, faz muita grana, faz barulho, fica conhecida dentro da bolha do março e tal, depois some. Por que isso acontece? Porque não mudou o formato. Porque não mudou o formato. Porque não acompanhou a nova ferramenta, o novo canal de adquisição de cliente, não adaptou um pouco a linguagem, porque o público dela mudou, mas ela não percebeu. Igual você está fazendo adaptação de linguagem, lindo. Pô, eu tenho 40% homens, 60% mulher. Mas, quem compra de mim é 90% mulher. Então, eu vou adaptar a minha linguagem. A pessoa foi mudando o público, não mudou a linguagem. Foi mudando os formatos, foi mudando os canais de adquisição de cliente, não foi mudando os canais de adquisição. Aí ela, ou talvez cansou também. Ah, Silvia, eu não quero ganhar mais dinheiro. Já ganhou grana demais, não estou afim de fazer algo diferente. Geralmente não é esse o caso. Não é o meu caso, mas tem esses gigantes que deram uma... Tem alguns poucos casos de gigantes que deram uma estagnada, né? Que deram parar. Sim. Mas você parar de mudar os formatos, e ter consciência disso, o princípio é igual, mas os formatos que vão mudando, faz a pessoa continuar no hype, continuar crescendo, continuar conturando como um todo. Pô, da hora demais. Parabéns, esses 18 dias do primeiro ano, é tipo... Obrigada. O bebê nasceu e não nasceu pro braço, nasceu correndo, andando de bicicleta. Uau. Você esperava isso no começo? Não esperava. Não. É assim que é bom. Não. Vocês têm meta lá na empresa? Agora tem. Agora criou. Boa. Você tem algum... E, ah, desculpa, na verdade você me perguntou o maior desafio, nem falei o maior desafio. Então vamos lá. O maior desafio é ser dona, né, de um negócio e ter funcionário. Gestão. Você liderava dentro da Empiricus ou não? Não, e eu falava que era o que eu mais gostava da Empiricus, que eu era uma das mais bem pagas sem ter ninguém abaixo, nada. Não tinha que tomar conta de ninguém. Então, uma época que eu tive um assistente, mas eu não dava feedback e aí não deu certo. E isso é o que minhas funcionárias mais me puxam a orelha. Dá feedback, fala com a gente. Eu sou... Eu não sou por natureza uma boa gestora. Então é um baita desafio. Está se desenvolvendo nisso. É um desafio. Constante. Um baita desafio. E infinito. Ele nunca acaba. É tipo criação de filho. É o resto da fita. É um desafio que eu... Melhorei muito. Tem muitos negócios, mas eu vivo aqui ainda. Eu sou muito focada no resultado, no quanto vendeu, no copy. E tem essa parte que é igualmente importante que eu estou tendo que dar atenção. Que não é o que eu amo, mas precisa. Eu acredito que essa parte é a mais importante. porque tem empresas... Para o longo prazo é? É, no longo prazo é. Tem empresas que têm grandes resultados e tem empresas que têm cursos de resultados. E o que é que diferencia? As empresas têm acesso às mesmas ferramentas, aos mesmos canais que são de clientes, o que diferencia é o time que essa empresa tem. Sim. A cultura é composta ali. Sim. Então, no longo prazo, o time é o que diferencia como um todo. Pô, da hora o papo, hein? Interessante. Qual que é o seu hobby atualmente? Hobby? É. Essa pergunta é boa... Viajar. Essa pergunta é boa para fazer uma entrevista de... Entrevista de... De emprego. De emprego, de trabalho. Qual que é o hobby da pessoa? Sabe como eu faço entrevista? Entrevista, né? Eu peço primeiro para a pessoa mandar um e-mail, né? Eu faço quatro perguntas. Uma delas é qual é o preço da gasolina? Você acredita que tem gente que escreve e não sei? Será que ela interpreta que não sabia e ela acha que a pessoa vai achar que é bom? É. Aí eu, tipo, já paro para pensar como é que a pessoa pensa para responder aquilo. Tem gente que manda... Por que você pergunta? Qual é o intuito por tais? Vê como é que a pessoa pensa. Se a pessoa me responde não sei quando ela está pedindo emprego, você acha que ela vai pesquisar quando eu fizer uma pergunta um pouquinho mais difícil? Ela não entrou no Google e pesquisou o preço da gasolina. Zero proativa. Zero reativa, nem é proativa. É. É, exatamente. Aí tem gente que manda, olha, como você não perguntou de onde que você quer saber o preço da gasolina, eu pesquisei, ó, em tais estados está assim, a média nacional é essa, a média mundial é essa. Porra, amei essa pessoa, já vou chamar para entrevista. agora, se a pessoa escreve não sei, ou se escreve, tem umas que escreve assim, é, não sei porque não tenho carro, porque não posso comprar um carro, você já vê que tem um ódio. Nossa, vitimismo, o sistema, vitimismo, essa também não faça. E aí eu faço esse primeiro crivo assim. Legal, vai ter que mudar a pergunta agora, depois do podcast. Vou ter que mudar, porque agora eu já expliquei o que eu quero dela. É, vai dar a hora. Eu gosto de perguntar qual que é o hobby da pessoa, porque pelo hobby você percebe muito sobre o comportamento, ah, meu hobby é boxe, pô, o cara aguenta porrada na cara, ele é resistente. Ah, meu hobby é correr, a pessoa é resistente. Ah, meu hobby é triatleta, pô, triatleta ele é ultra disciplinado. O segundo pro triatleta vale muito, porque ele corre na hora do almoço, entendeu? Então ele é ultra disciplinado. Ah, meu hobby é leitura, opa, uma pessoa mais intelectual, uma pessoa que gosta mais de buscar, de conhecimento. Eu não ia passar na entrevista de emprego. Não, mas isso não é determinante. Isso é uma, é uma parada. Meu hobby é viajar. Então, mas o que você mostra? Mostra que você é exploradora, mostra que você é exploradora, mostra que você já viajou muito, é a pessoa cabeça aberta, open mind, é a pessoa que conhece muitas culturas, entendeu? É a pessoa que vai trazer conhecimento externo pra dentro da empresa. Sim. É isso que mostra, entendeu? Aí você pergunta pra onde foi que você viajou, quais foram os melhores lugares que você foi. Aí tem aquela pessoa que fala, só vou pro Orlando, né? Não quer saber de conhecer um. Aí você coloca modinha. Então, dá pra saber muito pra pessoa do comportamento dela através do hobby. Essa pergunta foi da hora da gasolina. Sim. E, não, de hobby, assim, de esporte, como, desde que eu conheci o Marcelo, eu me tornei mais esportista, assim, ele é velejador, então eu comecei a fazer wing foil, tô gostando, aí a gente começou a esquiar juntos, a gente começou a amar e esquiar, a gente já falou agora, todo ano vamos esquiar, o filho surfa, então é uma família, entrando na família dele, acabou que virou uma família que curte esporte, que a gente busca por isso. Mas no dia a dia, em São Paulo, eu não tenho hobby de esporte, pra mim é obrigação. a disciplina é muito mais o que me faz ir pra academia do que eu curtir, assim como subir no palco, eu subo no palco porque eu entendo que é importante para onde eu quero chegar, mas curtir subir no palco, eu não curto, eu não curto várias coisas que eu faço, mas que eu faço porque eu sou uma pessoa disciplinada. Certo. A leitura, também não amo ler, não sou aquela pessoa que, nossa, come livro, não, eu leio um livro até o fim quando eu vejo que o assunto vai me agregar. Você consegue perceber alguns hábitos seus que começou por disciplina e depois foi só por hábito e ficou gostoso? Você consegue, tipo, fazer essa transformação ou não? Eu consigo falar vários hábitos meus que era horrível, eu odiava e hoje eu amo. Fica mais leve depois. Eu não tenho muitos hábitos, sabia? A academia é um hábito, pô. E você vai por disciplina? É, mas eu continuo odiando. Eu gosto depois, óbvio, endorfina e tal, mas acordar para ir para a academia não é um hábito que eu amo. Hoje eu sofri, mandei para o meu amigo, falei, mano, vamos treinar. Eu acho, e aí, desculpa, eu achava que eu amava acordar cedo, até conhecer o Marcelo. Marcelo é italianão, ele é mercado financeiro e ele trabalha para ele, então ele precisa começar a trabalhar às 10 da manhã da casa dele. Ele acorda às 9h50. Porra, difícil acordar antes dele com ele na cama, difícil. E foi dormir duas da manhã, que foi dormir tarde ainda? Não, pior que não, a gente nem dorme tarde, mas é difícil sair da cama e a pessoa ficar lá, né? Se você está sozinho na cama é mais fácil. É mais fácil, é. Então, depois que eu conheci ele, eu percebi que eu não amo acordar cedo. Foi influenciado. Hoje em dia, eu acordo 9h. Hoje, acordar às 7h30 para vir para cá foi difícil. Você tem que dar valor nesse podcast, se inscreve, curte aqui, porque me fez a Betina acordar bem cedo, pegar um trânsito. Nem é tão cedo, 7h30. Cara, eu acordava 5h da manhã quando eu trabalhava no Empiricus. E feliz, mudando de vida. Feliz, subia a consolação de chinelo com o sapato na mão, pegava o metrô no Higienópolis, descia no Largo da Batata, pegava o ônibus no Largo da Batata, descia na frente de Empiricus, colocava o salto alto, guardava o chinelo e acendia as luzes do prédio. E eu achava que eu amava isso. Mas você amava. Eu amava. Claro que você estava no escritório. Só deixei de amar. Putz, 6h30 no começo. Você não é que você achava que você amava. Eu amava. Eu era feliz, mas hoje eu não sou mais. Era nesse ponto que eu queria chegar com você. Eu fiz várias coisas pela disciplina por muito tempo. E depois, algumas coisas eu meio que escolhi amar e deixar de ser disciplina e virar hábito. E eu acho que é uma sacada muito boa. Aquilo que você sabe que você precisa fazer e não gosta, no começo você vai pela disciplina. Mas tem como fazer virar hábito e ficar mais leve. Comer de forma mais saudável foi uma coisa que era obrigação. e hoje eu gosto. Então vamos profundo. Você entende o porquê que você gosta ou não? Eu quero chegar no profundo com você disso. Para você e para a galera. Não, talvez porque eu sei que eu tenho resultados bons. É, tipo assim, o que vai fazer você gostar da academia? Você metrificar o que mudou na sua vida. Sim. Tipo... Ver os resultados. Ver os exames. Ver os resultados. Ver o shape no espelho. Você vai gostar mais. Então, por que você gostava de acordar cedo? Você achava que eu gostava. Eu não sei. Porque me deu o resultado profissional. Não, você mudou de vida, você não estava mais em Blumenau. Entendeu? Então, tipo, aquilo que a gente não gosta mais faz, se a gente intencionalmente, conscientemente, for lá e listar os benefícios que a gente tem disso, pessoal, profissional, social, na área física, na área psicológica, aí você passa a gostar. Então, a gente pode gostar de coisas que não gostamos de maneira intencional, desde que a gente passe a dar valor para os pontos de melhoria. A parada é que a gente não metrifica. Então, se você passar a metrificar, aquilo que é chato não vai ser chato mais. eu faço isso, tipo, com várias coisas que eu não... Fala em público. A primeira vez que eu fui falar em público, foi o meu sócio me obrigou, me deu o microfone. Eu... Ele voltou e pegou o microfone, eu não falei. 300 pessoas. E aí... E por que quando eu era jovem, com 15 anos de idade, com uns 14 anos de idade, um acampamento da igreja uma vez, a galera queria me casar com uma menina da igreja. Aí todo mundo ficou, vai lá, faz uma declaração de amor. Que estavam, tipo, os pais fazendo declaração de Obama para as mães. Aí eu entrei na pressão e fui. Só que eu nem gostava da menina e aí eu travei também. Acho que, pô, eu fiquei travado para falar em público. De molequim. Só que hoje, pô, eu sou a máquina para falar. Eu vou palestrar com grandes players, eu estou sempre no top 5, top 3 das palestras, sempre. Várias vezes eu fico no top 1 e eu odiava falar. E eu sentia vergonha. Mas eu fiz um, eu vi o processo por trás disso e eu vivi. Contratei fono, áudio de teatro, eu revia todas as minhas palestras, aí eu via, anotava todos os erros. Aí eu ouvia a minha palestra mutada, só para ver a minha presença de palco, sem áudio. Estou muito parado, fiquei 15 minutos parado, nossa, eu tenho que melhorar a minha postura. Comecei a me desafiar para fazer isso. Aí depois eu comecei a ficar recebendo feedback. Nossa, a palestra é bem. Nossa, você ficou, de 20 palestras ficou no número 4 aqui no NPS do evento. Aí eu comecei a ver benefícios, aí eu comecei a ver sociedades de empresas de tecnologia, porque eu tenho audiência, eu faço media for act e ganho um pedaço do contrato social. Então, hoje eu amo falar. Tem uma época que eu pegava o jato, dava nove palestras, três sextas, três sábados, três domingos. Tinha palestras que eu gastava 20 mil de combustível no avião e dava 15 mil de bilheteria. Eu tomava prejuízo da palestra. Mas minha cabeça é, eu não estou fazendo isso para lucrar, eu estou fazendo isso aqui para destravar algo que está me travando de ir para o próximo nível e tal. Então, meu intuito é aprender, é gravar e mostrar para a fona, é pegar aula de teatro. Então, várias coisas que eu odiava, hoje eu amo. Eu amo falar em público. Me chama para a palestra que eu vou. Eu sou um fã de microfone, mas eu odiava. Mas eu escolhi gostar e metrificando os resultados que isso traz. Então, tem muita coisa que talvez eu dou horas para você ou para quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que se você ver progresso nisso e trazer o progresso pessoal, familiar, social, físicos, sentimental, psicológico, cara, sabe, eu nasci para isso aqui. Sim. A gente vai mudando, entendeu? Então, você, ah, eu não amava, achava que eu amava. Você não, você realmente amava. Porque pelo padrão de referência que você tinha, era muito da hora. Sim. E o que é bom de saber disso conscientemente? Parecia um coach agora, né? Coach Marques Paulo. Mas o bom de saber disso conscientemente é que muitas coisas que você precisa fazer para levar você, isso, para levar onde você quer, você passa a fazer com mais prazer. De maneira intencional, você cria prazer nas paradas, você não tem prazer, entendeu? Então, eu busco fazer isso. Não, mas faz muito sentido. É que hoje, como eu vejo que acordar às sete ou acordar às nove não vai ter tanta influência no meu resultado, então tudo bem. Não, não tô crendo da hora que você vai acordar. Não, eu sei. Só pra você pegar essa sacada que você falou. Sim, muito. Posso escolher coisas. Eu tô só justificando porque que talvez eu... Isso não é relevante atualmente. Entendeu? Isso não é tão relevante atualmente. Mas é massa saber disso. Agora, passar a gostar de estar mais presente em eventos, em palco, eu sei que é uma coisa que eu deveria exercitar. a coisa de conversar, fazer networking, pra mim é um pavor. Eu detesto. Eu sou da caverna. Se eu precisar, eu não saio de casa. Se eu não precisar, eu não saia de casa. Mas é uma coisa que eu tenho que... Porque eu sei que vai me dar resultado, me conectar com pessoas, né? Da hora, amor. Qual que é o seu maior fracasso? Aquelas humildes, né? Não tem, não tem, não sei, não tem. Ai, maior fracasso? Fiz algumas perguntas que você pensou. Isso é bom. Não sei, qual que é o seu maior fracasso? Cara, acho que empresarialmente falando, meu maior fracasso foi demorar a dar atenção pra gestão. Eu acho que eu machuquei várias pessoas no meio do caminho. Vou te dar exemplo. Não de ser grosso, tal, nunca, mas tipo assim, de colocar pessoas boas na posição errada. Aí eu falo, nossa, esse cara não presta, ele é um péssimo funcionário. Não, foi eu que fui um péssimo líder. Eu coloquei a pessoa que é boa em análise, Excel, números, pra poder fazer copy, por exemplo. Tá, mas era uma... Então, eu percebo que empresarialmente... Não teve um, não foi um acontecimento de fracasso. Eu percebo que empresarialmente eu machuquei algumas pessoas em relação a isso. Eu vejo que foi um fracasso ali. com sócios também e tal. Eu vejo que, tipo, eu me considero que foi um grande erro meu e assim que quando eu percebi e fiquei consciente pra ele, eu fui lá e corrigi rápido, entendeu? Então... E terceirizava essa responsabilidade. Eu percebo que foi um fracasso. Se eu não tivesse cometido isso, eu estaria bem mais longe hoje empresarialmente falando. Eu percebo... Eu acho. Eu não sei. Eu acho que o fracasso, ele nada mais é do que um... Ele joga um... Ele é um marca-texto. Ele coloca em evidência uma coisa que você tem pra melhorar e se não fosse ele, talvez você nunca ia ter percebido que você precisava melhorar aquilo. Eu só acho que eu demorei. Então, por exemplo, o meme, pra mim, antes de eu perceber, antes de eu viver, eu falava que tinha sido o maior erro da minha vida. Hoje o maior aceito. Eu falava, putz, subi muito no salto, gravei um vídeo arrogante, eu tava estourando de vender com todos os meus cópios na Empiricus, errei no meme. Mas errei. Eu destruí minha carreira. Errei. Foi o acontecimento que mais me ensinou na vida. É um fracasso? Eu acho que pela sua postura não foi. Se você não tivesse assistido essa postura de antifragilidade, de fazer o limão-limonado, talvez teria. Talvez você teria coagido, pedido demissão, ou saído da empresa, ou murchado, e aí teria sido um fracasso. Olha que massa. Eu acho que o fracasso tá mais... Tá mais atrelado a você aceitar ele. Não, ou tá mais atrelado a você chegar no fim da vida e falar, putz, isso aqui eu não fiz, ou putz, isso aqui. Agora, vivendo e recorrigindo rotas e tendo aprendizado das falhas, eu não posso falar que eu tive um fracasso na minha vida, sabe? Acho que pra gente que ressignifica as coisas. Eu ressignifico, é. A gente não vê nada como fracasso. Eu não vejo. Não quero soar arrogante, óbvio que eu erro várias coisas, poderia ser melhor em milhares de coisas, tenho mil defeitos, mas eu não consigo pensar em, nossa, aqui eu fracassei. É. A gente que empreende e se ressignifica rápido, talvez a gente vê todo fracasso como acerto. Fracasso talvez seria pra quem tá mais vitimista e aceita aquilo ali. A gente vai lá e ressignifica e cresce, né? E eu tenho muita mentalidade de que só erra muito quem faz. E eu prefiro errar muito porque eu tô fazendo muito do que não errar nada porque eu não tô fazendo nada. Eu 100%. Eu gosto de errar, só não curto e errar a mesma coisa. Tem que ser diferente. Exatamente. Pra ir embora. Como é que você vê a BR Marketing daqui dois anos, três anos? Daqui esse ano faturando 20 milhões, ano que vem faturando 30, daqui cinco anos eu penso em vender. Vender? Você quer construir um negócio pra vender? Eu sou dessa. Você vai desatrelar a sua imagem 100%? Eu já tô nesse processo. esse ano já faz parte do processo, trazer novos professores. Depois você quer, vai virar uma escola mesmo e você quer vender. Da hora. Mas parabéns. Pra gente poder, muito da hora o papo com você, tá? Amei. Pra gente poder encerrar aí um livro que você indicaria pra todo mundo. A morte é um dia que vale a pena viver. Não conheço, vou pesquisar sobre. Tô lendo um agora também que eu tô gostando muito, que é em busca de nós mesmos, do Clóvis. Você conhece o Clóvis? Eu amo o Clóvis. Eu quero o Clóvis vir aqui no podcast um dia. Inclusive, você que tá assistindo isso aqui, você pode mandar um direct pro Clóvis, falar assim, vai no podcast do Marcos Paulo. O Clóvis escreveu, eu sou muito fã também, o Clóvis escreveu junto com o Pedro Calabres. Conheço também. É, os dois juntos, em busca de nós mesmos. Tô na metade, tô amando, mas o livro da minha vida, eu acho que é o A Morte é um Dia que vale a pena viver. O Clóvis tem um marco muito importante pra mim, que com os meus 17, fui fazer cursinho pré-vestibular. Entrei na primeira faculdade, Federal de Mecatrônica, fiz três meses, não gostei, aí com 17 meses eu entrei na faculdade, larguei e fui pro cursinho. E aí eu ia de ônibus, que era longe da minha casa, meu pai não me levaria, e falou, eu até pago, mas eu nunca vou te levar, você se vira por aí. Ou ia de ônibus, ou ia de carona. E aí, eu sempre, sempre ia ouvindo um vídeo do Clóvis, que é a motivação pra estudar. Já viu esse vídeo? Eu ouvi esse vídeo umas 3 mil vezes, eu acho, até o dia de hoje. Vira e mexe, eu escuto. Quando eu tô desanimado, eu escuto. Virou uma âncora pra mim. Todas as que eu tava com preguiça, eu tava procrastinando, eu colocava o vídeo, eu falava, eu sou um bosta, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer, eu tenho que ser feito, entendeu? É tipo um pai que sai pra trabalhar e coloca a foto da família na carteira, e quando ele tá triste, ele olha, eu trabalho pela minha esposa. Era a minha âncora ali, o Clóvis. Então, eu já assisti tudo do YouTube. O mundo é dos fazedores. O mundo é dos fazedores. Boa. Eu posso falar sobre o que eu vivi, né? Eu nunca fui a melhor pessoa da sala, era bagunceira, já fui convidada a me retirar da escola, nunca me achei inteligente acima da média, zero, mas eu sempre fui fazedora. é isso, assim, tipo, talvez o fazedor, que não é tão inteligente, ele vai quebrar um pouco mais a cabeça, ele vai, ele quer chegar, ele tá aqui, ele quer chegar aqui. Talvez ele faça isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui, mas ele sempre vai pra frente, né? Ele tá sempre fazendo algo e de fazer algo e errar, sempre vai sair o aprendizado que vai te tornar um pouquinho mais inteligente no sentido de conhecer o que é preciso pra chegar lá. Então, o mundo é dos fazedores, é tanto sobre você não se vitimizar e fazer o que precisa ser feito, quanto sobre essa questão do, tá bom, eu estou onde eu estou hoje, eu nasci onde eu nasci, isso eu não posso mudar. Em vez de ficar olhando o que o amiguinho tem, o que eu não tenho, o que eu posso fazer pra eu, na escada da minha vida, subir um degrau? Então, não é sobre quem sai do zero e chega no dez ou quem nasceu no nove e vai pro dez. Talvez a pessoa nasceu no cinco e você nasceu no zero. E essa pessoa só vai viver até o seis e se você subir cinco degraus, você fez mais do que a pessoa que subiu um degrau só. Então, não é sobre se comparar, é sobre você fazer na tua vida com o que você tem em busca do que você quer. É isso. Boa, sei que você falou, eu gosto de ensinar nas palestras, assim, quando você vê alguém na Ferrari, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É, eu sempre dou o exemplo do Fusca e da Ferrari. O que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Nossa, que pessoa feliz, que maravilhosa a vida dele, eu queria ter a vida dele. Pô, que rico. Tá, essa parada aí, tipo, de se comparar, o mais importante é se questionar. Você não tem que ver a pessoa que tá numa vida boa e falar assim, ah, que vida legal. Você pode até pensar isso momentaneamente. A gente, instintivamente, o nosso pensamento de primeiro nível, ele vai nos sabotar. Você vai se comparar com outra pessoa. Você tem que se questionar, você tem que falar assim, que decisão que essa pessoa tomou que eu não tomei. Que noites sem dormir ela ficou fazendo, trabalhando, conectando com alguém que eu não fiquei. Que livro que ela leu que eu não li. É uma inspiração. Quando você faz um processo de questionamento e vai aprofundando os pensamentos, não é, ah, eu quero ter um carrão, ah, eu quero ter uma vidona. O que a pessoa fez pra ter um carrão? O que a pessoa fez pra ter uma vidona? Quais são os passos pra chegar ali? Quando você vai aprofundando seu pensamento ali, você vai fazendo da maneira correta, você vai acertando os caminhos e vai indo pra um próximo nível. B, posso chamar de B? A última frase do podcast vai ser, posso chamar de B? Depois te chamar mil vezes. Da hora demais o podcast, obrigado por tudo, tá? Você que acompanhou aqui vai estar aqui embaixo na descrição e uma imagem que o Estadiano da Bettina vai lá, segue ela, vai lá e manda mensagem. Assistiu o podcast foi demais. Se você curtiu, você que não está inscrito no canal, se inscreve e até o próximo MPCast. Obrigada, querido, obrigada pelo convite, amei. Valeu, obrigado. Tchau.